Boa noite família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer nosso senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos, estou muito feliz com tudo, meus amores. Então, pessoal, hoje eu vim para esse videozinho, muitas pessoas perguntando o que eu tenho, como foi que eu adoeci, e hoje eu vim em desabafo sobre o que eu tenho. Então, bora lá. Quinta-feira, isso começou quarta passada, que ontem fez oito dias, hoje é quinta. Eu comecei a sentir uma dor. A partir da tarde eu comecei a sentir uma dor, ela vinha das costas para frente e era tipo uma cólica muito forte daqui nas minhas costas. Aí eu passei quarta, né? Aí quinta-feira, que é hoje, que hoje está fazendo oito dias, eu não aguentei. Eu fui para a UPA, que tem aqui no bairro que eu moro. Quando chegou lá, resumindo tudo, eu passei mais de quatro horas para me ser atendida. Quando chegou a minha vez, passei por a triagem. Perguntei o que eu tinha, aí eu falei, eu estava sentindo dor. Porque assim, um dia antes eu tinha tomado uma coca, tinha munchado uma coca com pudim, um pedaço de pudim aqueles pudim. E aí começou isso. Só que antes eu estava tomando um chá, gente. A história é um pouco longa, eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo. Umas folhas que me ensinaram para emagrecer, umas folhas de, deixa eu ver se eu lembro o nome, de graviola. Isso, eu estava tomando. Gente, eu estava tomando tanto esse chá, tipo como se bebe água, eu passava o dia bebendo ele. Eu fiz uma vez, tipo um litro, e fiquei bebendo direto, direto, direto. Eu não sei se foi isso. Aí eu até falei para o médico, mas parece que eles não acreditam muito em isso, em folhas, né? Eles não acreditam em chás, nessas coisas. Aí, na hora que chegou a minha vez, ele disse assim, não, isso aí pode ser... Ele examinou, eu falei que estava caldo aqui. Aí ele disse assim, isso aí pode ser pedra nos rins. Para a sua medicação. A primeira medicação, da quinta-feira que eu fui lá, me deu remédio na aveia. Que quinta mesmo eu fiz até um vídeo quando eu cheguei, sentindo ainda mal. Mas eu fiz um vídeo que foi aquela calda de pudim que está no canal. Então, eu até mostrei minha... Aquela fitinha, né? De quando você vai na uva. E aí ele passou esse remédio aqui, ó. Na quinta-feira. Ele disse que era para... Para essas do lombar, para passar. Tudo bem, eu comecei a tomar esse remédio aqui. Isso quinta, né? Aí sexta, sábado. Gente, domingo. Vocês que me acompanham diariamente, quando eu acabei de fazer meu almoço de domingo. Quase eu nem coloco muito... Nem almoço bem. Na hora que eu acabei de comer aquela comidinha que vocês viram que eu botei pouca. Eu comecei a passar mal. De novo, de novo. Na hora que eu acabei de comer aquela comida. E era uma coisa mais violenta. Aquela dor tinha aumentado. Era na frente, era atrás. Que é quinta-feira era só nas costas. E domingo já era na frente e atrás. Aí eu falei para o meu marido, ele foi lá comigo. Graças a Deus que nesse dia o movimento estava pouco. Eu fui atendida rápido ali. Só que demorou na hora da injeção. Eu até nem queria tomar a injeção. Porque eu estava com medo. Porque ele colocou muita coisa na injeção, né? Esse médico de domingo, ele foi mais legal. O de quinta também. Mas esse de domingo, ele me deitou. Ele mandou deitar. Ele examinou. Tanto atrás como na frente. Ele disse assim, olha. Eu não estou achando nada normal não. Mas como você disse que estava sentindo dor. Eu vou lhe passar. E aí ele me passou para me tomar a injeção. E esse remédio aqui que a gente comprou, gente. Toda vez que a gente vai nessa zupa. Eles passam remédio. Aí a gente começa a tomar. Esse aqui ele disse que ia ser para... Para essas cólicas. Porque eu estava tipo com uma cólica abdominal. Esse aqui era para cólica, né? Esse aqui já ia para outro rumo. Esse aqui diz que era rins. Esse aqui já era cólica abdominal. Que ele disse que isso às vezes acontece. Conclusão. Comecei a tomar esse aqui no domingo. Eu nem fui para a igreja. Para vocês terem uma ideia. Quando eu cheguei. Eu estava me sentindo muito mal. Deitei. Fiquei repousando. Porque ele disse que a pessoa tem que repousar. Porque... Aí agora estão suspeitando de que já. Estão suspeitando que pode ser. Eles não falaram isso. Eu que falei para as coisas que eu pesquisei. Que as pessoas que tem pedra na vesícula. Eu estou tipo com esses sintomas. Quando eu como uma coisa. Fico com ânsia de vômito. Fica doendo atrás. Aqui na frente. Debaixo da minha costela. Uma dor. E é só do lado direito. E às vezes essa dor vai aqui para minhas costas. E fica aqui. Aquela dor incomodando. Aí ontem de madrugada eu senti de novo. Mas é tipo assim. Dá umas crises. Melhora passa. Aí de madrugada eu acordei. Tomei de pirona. Tomei muita de pirona em gota. E aí. Que eu acordo com aquele incômodo. Aqui na frente e para trás. Aí estão suspeitando que pode ser. Pera nos rins. A vesícula. Eu que estou suspeitando. Ou então pode ser. Ai meu Deus. Eu esqueci o que eu falei nesse instante. A cólica abdominal. Aqueles que às vezes isso acontece. Por algo que a pessoa comeu. E não foi digerido completamente. Aí eu sinto também um cheio. Como se eu tivesse. Assim. Cheia para pular. Aí o que eu resolvi gente. Desse dia que eu fui lá. Eu estou cortando coisas. Assim. Na minha alimentação. Comecei a fazer. Ginástica não. Caminhada. Hoje eu caminhei. Bora dizer assim. Uma hora mais ou menos. Fui. Rodir o quarteirão. Voltei. Para ver. Que quando eu passo. Eu caminho. Eu me exercito. Eu me acho. Que eu fico mais leve. Entendeu? Porque. Como eu sou baixa. Eu estou achando que. Como eu engordei em 5 quilos. O médico disse. Que a gente tem que manter sempre. Uns quilos. Né? Porque. Se você vai aumentando. Um quilo a mais. Sua coluna começa a doer. Você começa a sentir dores. E eu sou ainda pessoa nova. Para me estar gentil nesse tanto de coisa. Eu tenho minha vida ativa. Eu não sou aquela pessoa sedentária. Que passa o dia dentro de casa. Não. Eu caminho. Eu gosto de caminhar. Eu resolvo uma coisa. Minha vida é super hiper agitada. Então. Veio esses dias mal a minha vida. E eu trouxe para vocês hoje. Só para que. Para que a gente. Venha. Cuidar mais da saúde. Eu vou ver se eu faço. Porque ele disse que é bom eu procurar. Um posto. Né? De saúde. Para me falar com o clínico. Para passar exames. Para me ver o que é isso. Que eu estou tendo. É tipo uma crise. Pode ser uma crise rinal. De rins. Ou pode ser essa crise de vesículo. Ou pode ser só alguma coisa. Como eu falei. Eu estou achando que eu estou entorchicada. Desse chá que eu tomei. De graviola. Por isso que. Você quando vai tomar. Esse chá. Tem que ter muita. Muita. Muita atenção. Para isso. Porque você pode tomar por uma coisa. E prejudicar em outra. Eu estava tomando graviola. Por quê? Porque me disseram que era muito bom. Para você perder peso. Então. Como o meu foco é perder 5 quilos. Mas se eu soubesse que eu ia passar isso tudo. Porque é coisa ruim. Você ir para a UPA. Tomar aquela injeção na sua vez. Porque ali é muita gente. Eu tenho muito medo. Gente. De tomar medicação errada. Nessa UPA. E você ficar ali. A deriva. Porque uma hora você está. Boa. Uma hora você pode morrer. Por causa de que? Uma negligência. Porque as vezes. Elas estão ali fazendo o trabalho dela. Mas é muito. Por esse período de carnaval. Ela é assim. Ela estava assim. Muita, muita, muita pessoa. Então. Na hora eu pensei uma vez. Duas vezes. Na hora eu dei meu braço. Gente. Eu estava tão nervosa. Depois do Senhor. Minha vida está nas tuas mãos. Eu até me emocionei. Fechei. Olhai para lá. Gente. Na hora eu senti o gosto do remédio. Na hora que ela aplicou aqui. Parece que o remédio veio aqui. Ela disse. Você já sentiu um pouco de tontura. Eu disse. Eu já posso ir. Ela disse. Já. Então. Um pouco do relato. Sobre minha saúde. É isso. O que aconteceu. Hoje. Graças a Deus. Eu não senti mais nada. Só ontem de madrugada. Mas eu já tenho que comer de volta. Dar a uva de novo. Isso é preciso. E estou tomando. Tanto esse. Como esse. Gente. Aqui dentro tem remédio. Que eu estou tomando. Esse aqui. Ele mandou eu tomar durante uma semana. E esse aqui também. Cada vez que você vai numa uva. Como é médico diferente. Ele vai te passando outro remédio. Outro remédio. Aí lá na hora. Engraçar uma coisa. Eu já estou finalizando gente. É engraçado uma coisa. Que lá na hora. Ele pergunta. Tanto ele. Tanto a mulher da triagem. Como na hora da injeção. Eles perguntam. Você tem. Você tem. Alergia a medicamento. Aí eu digo. Doutor que eu saiba. Não. Porque eu não sei. Mas dizem que. As pessoas que tem condição. Que paga plano de saúde. Pode ir no laboratório. E fazer um exame. Eu tenho muito medo. Quando eles falam isso. Porque eles querem me aplicar uma coisa. Vai que na hora. Que ele mete aquela coisa. Eu tenho alergia a medicação. E aí. Porque vida. A pessoa só tem uma. Né. E eu ainda quero ver meus filhos formados. Quero ver ainda meus filhos crescidos. Gente. Então. Tudo que a gente vai fazer. A gente coloca. Deus na frente. Na nossa vida. Ter um dia bom. Ter um dia mal. E a gente tem que estar preparada. Então. Isso foi só um pouquinho de desabafo. O que está acontecendo comigo. E eu espero muito. Que vocês. Orem por mim. Que Deus venha restaurar a minha saúde. E é isso. Meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito. Que vocês tenham gostado. Eu vim dar uma satisfação. Porque eu me sinto assim. Uma pessoa assim. Vocês com a minha família. E vocês precisam saber. O que está acontecendo no momento. Para vocês olharem por mim. Já falei que muitas pessoas no zap. Perguntando como é que eu estou. Então meu estado de saúde é esse gente. Às vezes meu zap está com problema. Desculpa as pessoas que eu não estou respondendo. É porque meu zap. Ele é velhinho. E fica com problema. Eu boto ele para carregar. E descarrega do nada. Então é isso que está acontecendo comigo. E a gente vai finalizar por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Tá meus amores. Fé. Em primeiro lugar. Nosso Deus é lindo. É maravilhoso. Onde estiver chegando nesse vídeo. Você vai colocar a paz. O amor. O meu entusco. O meu entusco. Fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. E tchau.